Olha, atenção minha gente, atenção, daqui a pouco você quer estudar numa escola boa, quer? A menina vai falar, uma moto, tu quer comprar uma moto? Segura aí. E vai comprar material pra construir? Segura aí. Olha, a polícia militar encontrou um esconderijo utilizado por criminosos e apreendeu coletes balísticos, viz de maria. Isso foi lá em patos. Eu vou saber os detalhes agora com o nosso correspondente, Pablo Juan. Pablo Juan, cadê tu, Pablo? Aqui na tela, Pablo. Olá, amigos da TV Arapuã. Olha, aqui na cidade de Patos, os policiais do Rotam conseguiam realizar uma mega apreensão. No local, no bairro do São Sebastião, foi apreendido coletes balísticos, algemas, inclusive fardamento da polícia e do corpo de bombeiro. Na manhã de ontem, aconteceu um homicídio, eu volto entre oito e nove horas da manhã. Daí, então, iniciamos uma operação, saturação, na tentativa de capturar os acusados do crime. Porém, chegou as nossas informações através de um colaborador, onde teria um esconderijo de uma facção rival, onde tinha vasto material. Conseguimos localizar, identificar a referida casa, uma casa abandonada. E dentro dessa residência, foi encontrado um vasto material, vasto material ilícito. O principal é uma motocicleta, usada, toda descaracterizada, adulterada chassi, placa, número de motor, inclusive pintura. Foi encontrado sprays para pintar, o mesmo modo de operando de outro homicídio que houve em Patos. Foi encontrado também três coletes balísticos, dois de fabricação artesanal, com placas de ferro, e um colete igual ao nosso, das forças de segurança, inclusive com uma validade ativa, ainda vai ser levantado se pertence a qual instituição ou a uma empresa de segurança. E uma certa quantidade de entorpecentes, o material para a contenção e amarração de uma possível tortura de alguns indivíduos que, se por acaso chegasse a ser feito refém por essa facção, foram encontradas algumas cápsulas de pistola calibre .40, cartucho de espingarda calibre .20, várias armas brancas artesanais, estilo adaga, machado, alguns enforca-gatos, que é um terceiro também que serve para amarração, artigos e apetados, potejos militares, pôdes, cintos, gandola, uma gandola, que é uma farda da polícia militar, uma gandola também do corpo de bombeiros, ou seja, era um local propício para reuniões, no quintal da casa tem um buraco, onde provavelmente esse material foi escondido, enterrado, e havia sido tirado, e chegou a nossa forma que, no dia de ontem, eles iriam cometer um crime, ou seja, eles intitulam como ataque, e atacar a facção rival. Certo, atenção, olha aí, parabéns para a polícia, gente.